E aí galera, tudo beleza com vocês? Quero primeiramente agradecer a todos que se inscreveram nesse canal Porque pra quem não sabe, finalmente chegamos a marca de mil inscritos Então, agradeço a todos pela ajuda e pelo apoio Galera, deixa o like aí se não for inscrito ainda Ou deixa... se inscreve se ainda não for inscrito E deixa o like galera, que isso aí fortalece muito o meu trabalho Então, quero continuar fazendo vídeo pra vocês E que também queria dizer pra vocês que a surpresa de mil inscritos ainda não chegou Pode ser que ela chegue quarta ou quinta Sexta-feira eu já lanço o vídeo aí, mostro pra vocês Então, bora pro vídeo Olha só galera, o vídeo de hoje vai ser sobre a reprodução desses animaizinhos aqui E a gestação das fêmeas Então, primeiramente eu quero falar sobre a reprodução deles Olha só, se vocês quiserem começar uma criaçãozinha aí Quiserem reproduzir esses animais pra venda Ou só mesmo pra reproduzir mesmo Aconselho vocês a colocarem um macho com mais ou menos 5 a 11 fêmeas no máximo Essa é a quantidade ideal pra você começar uma criação Ou... e também esse vídeo aqui eu queria falar pra vocês Sobre as fêmeas grávidas Porque tem muitas pessoas que vão no pet shop, por exemplo E compram uma fêmea grávida sem saber Vê assim a bichinha bonitinha Ah, essa bichinha aqui é fofinha Tá gordinha, vou pegar ela Então galera, é isso aí Tem pessoas, acontece, entendeu? Às vezes tem pessoas que vão ser criadores de primeira viagem E acabam pegando um bichinho sem saberem Então, vou explicar pra vocês aí que Acidentalmente comparam a fêmea grávida Então, vou falar pra vocês aí algumas dicas Para o bem-estar dela Pra que os filhotes nasçam bem saudáveis Olha só, primeiramente Se você detectar que sua fêmea está grávida Aconselho vocês a separarem ela É... aconselho principalmente Quando ela estiver mais ou menos assim Um... mais ou menos duas semanas Uma semana do parto É... essa aí... Esse é o tempo ideal pra vocês separarem ela Porque nesse... nessa... Nesse intervalo de tempo É... a fêmea não fica com depressão Porque pra quem não sabe Esses bichinhos quando são criados sós Eles acabam ficando depressivos Então, sempre quando vocês forem... Sempre quando uma fêmea for parir Não deixe ela assim separada por muito tempo Por dois meses... é... um mês Porque assim... é... porque assim Ela pode adquirir a depressão E se vocês forem separar ela com mais ou menos É... apenas com duas semanas Ou três semanas de... é... gestação Se vocês forem separar elas Vocês coloquem ela junto com outras fêmeas Fêmeas grávidas principalmente Porque... após o parto Um ajuda a outra a cuidar dos filhotes Então... vamos agora falar sobre elas Primeiramente eu vou falar pra vocês Sobre alimentação Uma coisa que vocês não podem deixar faltar Não só pra fêmeas grávidas E... mas também pra todos os porquinhos da Índia No geral É o capim Porque o capim é muito nutritivo em galera Então... a fêmea precisa de... alimentos nutritivos Por quê? Porque ela vai passar a comer duas vezes Três vezes mais do que ela comia antes Então... sempre... é... deixa a capim disponível lá pra fêmea E uma coisa Se vocês não tiverem capim disponível É... vocês podem colocar folhas Porque eu até entendo galera Tem algumas regiões aqui do Brasil Que principalmente no verão É... não se encontra capim de jeito nenhum Então... se vocês tiverem alguma árvore frutífera Pode colocar folhinha Que... eles comem também Mas vocês tem que notar uma coisa Se a folha não... se a folha... se vocês cortarem a folha assim Desse jeito ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vocês cortarem a folha desse jeito aqui É... e sai o leite Não dá pra eles Porque... pra quem não sabe O leite é como se fosse... é... uma proteção da planta Pra evitar alguns animais a comer essa folha Então... se sair leite não dá Porque isso aí pode dar alguma diarreia E acabar... é... matando a sua fêmea Outras duas coisas que vocês não podem deixar faltar É a ração e a água Também... é... a água... a água principalmente fresca galera Por quê? Porque a água suja pode causar algumas doenças na fêmea Principalmente doenças intestinais E... como vocês sabem... é... esses porquinhos da Índia às vezes Quando eles adquirem a diarreia Às vezes eles podem até morrer Porque o organismo deles no geral são bem frágeis Entendeu? Então... sempre fica de olho aí na água Troca a água uma vez Duas vezes por dia Pra evitar que ela fique suja Agora eu vou falar aqui um pouco sobre a questão do habitat pra fêmea Assim galera... é... o habitat pra elas Aconselhado É mais ou menos assim Um metro por um metro É... esse tamanho aí é recomendado pra mais ou menos Umas duas fêmeas Três fêmeas Quatro fêmeas no máximo Essa aí... esse é o espaço que eles conseguem viver bem E... assim... não só pras fêmeas Isso aí também serve pra porquinhos da Índia que não estão grávidas Então... é... a temperatura tem que ser a temperatura ambiente Ou seja... mais ou menos assim De... 25 graus A 32 graus 33 graus no máximo Entendeu? Porque essa é a temperatura recomendada Porque... abaixo disso E acima disso Pode gerar alguns danos a eles Principalmente assim no próprio corpo Porque pra quem não sabe É... se esses bichinhos aqui É... estiverem em algum lugar muito quente Eles podem até desmaiar E... as altas temperaturas Podem até matar eles Entendeu? E agora aqui eu queria Voltar a falar um pouco sobre o macho Assim galera Por que vocês devem separar a fêmea do macho? Porque as vezes O macho ele tenta forçar a fêmea a cruzar Entendeu? Aí... quando o macho força a fêmea a cruzar As vezes ele machuca o filhote E a fêmea acaba abortando o filhote Então... sempre deixa elas separadinhas Só era isso mesmo que eu queria falar pra vocês Agora vamos voltar pro vídeo Agora eu vou falar aqui um pouco sobre a questão do tempo E de quantos filhotes elas tem em uma gestação Assim galera Já andei falando em alguns vídeos passados Em vários vídeos pra falar a verdade Mas eu volto a dizer pra vocês A gestação dessas fêmeas Vai variar muito pra quantidade de filhotes Se for menos filhotes Por exemplo, um filhote É... a gestação dele não vai ser a mesma de quatro filhotes Entendeu? É... geralmente Quando a fêmea tem poucos filhotes A gestação é um pouco mais rápida E quando é mais filhotes A gestação é um pouco mais demorada Então... é... a gestação deles varia de mais ou menos 57 dias a 72 dias 73 dias no máximo Entendeu? Então... essa aí é a quantidade de tempo Que demora pra... é... a bichinha parir E assim... também tem muitas pessoas que perguntam Quantos filhotes nascem em uma gestação Assim... é... a questão É... a quantidade de filhotes Vai variar muito de fêmea pra fêmea Por quê? Tem algumas fêmeas que parem um filhote Tem outras que parem até seis Então... a questão de números De filhotes e de dias Varia muito de fêmea pra fêmea Então... é isso aí Agora uma coisa que muitas pessoas me perguntam É... as coisas... as pessoas me perguntam assim Muito em questão... é... do pré-parto Ou seja... é... os antecedentes do parto da fêmea Pra quem não sabe... a fêmea ela demonstra alguns indícios Que está prestes a parir Principalmente esse aqui ó Quando a fêmea ela está prestes a parir Galera... é... ela passa a ficar assim Deitadinha, entendeu? Até mesmo por causa da questão do tamanho E do peso da barriga dela Porque quando a fêmea fica grávida Ela chega a pesar assim mais ou menos Duas vezes... três vezes mais O peso normal dela, entendeu? Então... ela acaba ficando assim... preguiçosa Deitada... e elas também... elas gostam de ficar assim No lugar reservado Elas acabam marcando o território Quando um porquinho da Índia chega no território dela Elas acabam batendo nos porquinhos da Índia que chegam lá Isso aí mais é por questão de adaptação mesmo E também por convívio deles mesmo Então... esse aí é o primeiro indício Ou característica Que as fêmeas estão prestes a parir Outro indício que a fêmea está prestes a parir É a dilatação de um ossinho Que fica nessa região aqui dela, galera Pra falar a verdade é aí embaixo Mas é mais ou menos nessa região Esse ossinho é chamado de pélvis Pra quem não sabe, esse ossinho aí... É... quando a fêmea está prestes a parir Ele dilata E eu vou ensinar aí pra vocês Como é que dá pra saber que ele está dilatado Mas antes eu vou falar pra vocês Quando esse ossinho está dilatado É... a fêmea ela vai parir É... em vinte e quatro horas Ou... em no máximo uma semana Então esse aí é o tempo Que ela demora pra parir Depois do dilatamento desse osso Então eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que dá pra saber Mas antes vocês coloquem ela assim Em uma telha Porque fica melhor Até mesmo porque a telha Como vocês dá pra notar aqui ó Ela é meio torta Aí ela vai acabar encaixando perfeitamente aqui E pra vocês saberem se esse ossinho está dilatado Vocês vão ter que colocar ela de barriga pra cima Isso aí é mais é por causa do ossinho Porque como eu estava falando pra vocês É aqui embaixo mais ou menos nessa região Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão Olha só galera, resolvi pegar essa fêmea aqui Porque ela é um pouco mais mansa Então... e evitar que a outra se estressasse Olha só, pra você saber que ela está prestes a parir É... você vai ter que inserir o dedo bem aqui ó Olha... não é lá dentro galera Não faça isso que isso aí você vai machucar a porquinha Vocês vão ter que inserir o dedo mais ou menos nessa região E pressionar Quando você pressionar você vai notar Que nessa região aqui tem dois ossinhos E se esses ossinhos estiverem separados É porque a fêmea está prestes a parir E quando esses ossos estão separados É... é por causa do filhote Que o filhote está... está quase nascendo Isso aí mais é pra questão do... da passagem do filhote Então... quando vocês pressionar aqui Vocês vão notar que tem dois ossinhos E se eles estiverem separados É porque a fêmea está prestes a parir Então... fica a dica aí galera Sigam essas dicas que é sucesso Muito obrigado Se inscreva aí e comenta lá